Fala, empreendedor! Beleza? Jogumitsuda! Nesse vídeo eu vou falar pra você 6 dicas de como você escolher o melhor produto pra você promover como afiliado na Hotmart. Isso aqui vai servir também tanto pra Monetize ou quanto pra Eduz. Só que eu vou mostrar pra vocês, na minha tela do meu computador, a plataforma Hotmart, tá ok? Bom, mas antes eu quero deixar pra você um recadinho. Fala, empreendedor! Beleza? Se você busca conhecimento a trabalhar com marketing de afiliados, ou até mesmo se você já trabalha e não tem resultados, e você queira ter resultados constantes, eu fiz uma videoaula passo a passo de como você pode ter resultados como esse que eu vou mostrar na tela do meu computador. Viu só que legal? Então se você queira também ter resultados como esse, então é só você clicar só no link aqui na descrição pra você ter acesso gratuitamente dessa videoaula passo a passo. Então, um bom proveito! Bom, deixando então um recadinho pra vocês, vamos ver aqui na tela do meu computador como você pode estar escolhendo com essas seis dicas o melhor produto pra você promover como afiliado. Vamos lá, então? Bom, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Tô aqui na tela do mercado, né? Que estão vários produtos aqui que vocês podem divulgar como afiliado. Bom, a primeira dica seria que você promova algo que você goste. Eu vou mostrar aqui mais ou menos uma introdução pra você aqui, porque muitos ainda não entendem essa questão de você trabalhar com algo que você queira trabalhar de verdade, que você tenha prazer. Então, essa primeira dica é que você inicie com o nicho que você goste. Escolha o produto que você esteja dentro do seu conhecimento que goste de falar sobre o assunto. Por exemplo, eu no meu caso, eu gosto de falar de importação. Se você gosta de falar sobre importações, escolha produtos de importação pra você promover. Você não precisa ser um expert. Também não precisa ser necessariamente um importador, porque você não precisa estar importando pra poder falar desse assunto. Mas querer passar conteúdos de qualidade, conteúdos que agregue valor pra sua audiência sobre esse nicho de importação. Claro, se você souber de falar sobre importação, mostrar algumas dicas que criem valor pra sua audiência, isso será muito ótimo, tá ok? Então, essa aqui é a primeira dica que eu vou deixar pra vocês. A segunda dica seria que você promova produtos de ticket baixo. Ou seja, essa é pros afiliados iniciantes. Porque não queira promover de primeiros produtos com valor mais alto. O valor ideal pra que você esteja começando a trabalhar com uma afiliada é de R$197,00. Porque a pessoa comprará no impulso, digamos assim. Se você divulgar um produto de R$500,00, nem todo mundo vai comprar um produto no impulso, no valor de R$500,00. Vocês concordam com isso? Porque quem que promove, no caso, um produto de ticket mais baixo, com certeza a pessoa vai comprar muito mais rápido. Por exemplo, de R$97,00. Até no máximo R$197,00 a pessoa pode comprar também. Pois o valor não é tão alto assim, ao ponto de fazer ela pensar duas vezes de comprar. Então, essa aqui é uma segunda dica que também você tem que colocar como requisito pra você escolher o seu produto digital, pra você estar vendendo mais rápido também, ter resultados mais rápidos, tá ok? Bom, a terceira dica é que você escolha afiliações de produtos abertos, tá? Eu vou falar aqui quais são as modalidades, né, digamos assim, de afiliações. Bom, existem três categorias de produtos nas plataformas quando você se trata de afiliação. São aquelas de afiliação aberta, afiliação fechada, que é mediante aprovação, ou a afiliação oculta. A afiliação aberta é quando você não precisa de aprovação do produtor, pra que você possa se afiliar ao produto. Por exemplo, eu vou fazer aqui um... Vamos ver aqui se eu consigo achar um produto de afiliação aberta, tá? Vamos ver aqui. Ah, por exemplo, vamos ver aqui se essa dieta de 21 dias... Provavelmente, essa dieta de 21 dias, ela é uma afiliação aberta, tá? Quando você clica em ser afiliado, eu já sou afiliado desse produto, né? Quem não é, né? Quem é afiliado e não é afiliado desse produto, né? Brincadeiras à parte, mas assim... Aqui, você ao clicar em promover o produto, você já vai se tornar afiliado imediatamente. Então, quando acontece essa questão de você já clicar em... Assim, afiliar ao produto, e você já se tornar afiliado rapidão, quer dizer que você... Digamos que você já... Ele é um produto com afiliação aberta, ou seja, é aberto para todo mundo, quem quiser ser afiliado, ok? Diferente daqueles produtos que, por exemplo, não sei se eu vou conseguir achar aqui agora, nesse momento, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver se esse daqui, ó. Afiliação fechada, digamos assim. Vamos ver se vai aparecer aqui. Olha lá, ó. Afiliação mediante aprovação vai ser. Então, assim, quando você manda uma afiliação, e ele vai mostrar para você que você vai estar pendente, digamos assim. E o produtor, ele vai ter que aceitar você como afiliado. Então, é quando você... Não precisa, assim, por exemplo, você só apenas se afiliar ao produto. Você tem que, além de afiliar, você tem que pedir autorização para o produtor. Vamos verificar se esse... Aqui, ó, o e-mail, ó. Você tem que verificar se ele tem um e-mail de contato. Normalmente está aqui, ou aqui, ou tem uma parte aqui sobre. Uma outra aba. Só que aqui não tem. Sobre não. Outras abas, alguma coisa assim está escrito. Então, só que como ele já deixou aqui, você tem que mandar um e-mail para esse produtor. Você tem que mandar, falar sobre a sua intenção de divulgar o produto dele. Quais são as suas estratégias. Quais são as suas ferramentas que você vai divulgar o produto dele. Porque o produtor não vai querer qualquer um que divulgue o seu curso. Porque, querendo ou não, pessoal, tem muita gente fazendo spam. Então, o produtor não quer isso que queime o produto dele, tá? Então, no caso, ele vai verificar, vai analisar o afiliado. E assim, se ele analisar e verificar aquele trabalho de uma forma profissional mesmo, da forma correta, aí sim ele vai aprovar você como afiliado. Existem outros produtos também, né, que você não vai observar aqui, ó. Existem milhares de produtos na Hotmart. Milhares eu digo aqui mostrando. Mas existe muito mais também aqueles produtos que estão ocultos. Ou seja, produtos que não estão à mostra aqui, tanto aberto quanto fechado, ele fica oculto. E assim você não consegue enxergar. Ou seja, são produtos que apenas o produtor, só ele manda o convite para os afiliados. Entendeu? Então, assim, ele vai ter o link para a afiliação, né, do produto. Aí ele tem a sua lista de afiliados. Ele mesmo tem a lista de afiliados. E ele manda para essa sua lista de afiliados falando assim, ó, pessoal, eu tenho aqui um produto para vocês, tá? Se vocês quiserem divulgar, esse é meu link. Por favor, não divulgue para ninguém, digamos assim, né, esse link. Então, aí ele vai mandar, ele seleciona mais ou menos assim, ele praticamente, ele faz uma peneira dos afiliados bem mais complexa. porque a segunda forma, que é a afiliação fechada, ele também faz uma peneira. Só que essa aqui é uma coisa mais filtrada. São pessoas exatamente escolhidas quem vai divulgar o produto dele. Por isso que ele está oculto, ele não está aberto e nem para ninguém ficar mandando a afiliação para ele, tá? Ou até mesmo, quando está oculto, às vezes, também, até mesmo fechado, a pessoa pode colocar que ele não vai dar também nenhuma comissão para o afiliado. Então, quer dizer que o produtor não quer afiliados para ele, tá? Então, tem essa questão também. Bom, depois de falar sobre as categorias de afiliações, você deverá escolher, primeiramente, os produtos com afiliação aberta. Porque, assim, não passará por uma peneira do produtor. Dessa forma, você vai poder promover imediatamente. E não precisa você esperar a aprovação das afiliações abertas. E o seu link já vai estar liberado imediatamente. Se você verificar isso, você vai verificar que, quando você clicou lá, já vai aparecer o seu link de afiliado e você já pode trabalhar imediatamente. Então, isso que é o bom de você escolher como afiliado de produtos de afiliação aberta, tá? Escolha produtos assim. E, claro, lembrando dos requisitos que eu vou passar para você aqui dessas dicas, tá ok? Bom, eu estou falando bem rápido assim, pessoal, para não perder muito tempo e também não ocupar muito o seu tempo, tá? A quarta dica é que você use materiais do produtor. Eu não sei se você já sabe, mas a maioria dos produtores que se preocupam com os afiliados e querem ajudar a vender, eles fornecem materiais de divulgação. Ou seja, banners para colocar no blog, links alternativos, como, por exemplo, download de e-book grátis, videoaulas. Eu vou mostrar para você aqui um produto para que vocês possam verificar que realmente ele fornece materiais para os seus afiliados para estar trabalhando. Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o guia prático, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Ó, o guia prático para passar com gosto público. Se você verificar aqui, ó, hot links alternativos, você vai verificar que tem bastante, ó. Página de captura, provavelmente aqui ele vai ter o... boleto não. O e-book aqui, ó. O e-book, ele vai fornecer o e-book para que você forne... dê para o seu cliente, digamos assim, né? Você é afiliado, você vai fornecer esse e-book para download e depois a pessoa vai fazer o download, só que ela vai acessar através desse link. Então, ela vai passar pelo seu link de afiliado e se ela comprar, você vai receber a comissão. Ó, um outro e-book. Vamos verificar aqui. Bom, tem bastante link aqui também. Vou mostrar outras coisas aqui em cima, ó. Links alternativos dinâmicos não, mídias para divulgação. Ó, que é o banner, ó. Ele tem um banner para você, acho que se não me engano, tem um vídeo aqui também para você estar criando no seu blog, se você tiver também, tá? Para divulgar. Então, são materiais que você pode divulgar e se ele colocou aqui é porque você pode utilizar para divulgação, tá? Então, é dessa forma que você vai utilizar nos seus negócios online como afiliado, tá? Você vai... Você tem que, na verdade, abusar desses materiais que eles utilizam e até mesmo, muitos dos produtores, eles colocam também uma sequência de e-mails para você. Olha que impressionante. Eles colocam até mesmo para você fazer para praticamente copiar e colar o seu... Essa sequência de e-mails que eles colocam para você e você faz até mesmo no seu autoresponder. Se você trabalha com autoresponder, você pode fazer essa sequência de e-mails que o próprio produtor, ele fez. Normalmente, quem faz sequência de e-mails, assim, são produtores que têm conhecimento, tá? Que já têm um conhecimento de copyright, pessoas que já entendem essa questão de... da questão psicológica mesmo, né? Para estar trabalhando com o seu prospecto, né? Os seus futuros clientes. Então, eles vão criar um texto persuasivo e, assim, quando a pessoa ler, ela vai ter vontade de comprar. Você apenas coloca o Ctrl-C, Ctrl-V, coloca lá o nome ou se você tiver o comando do nome lá, só vai colocar o nome da pessoa lá e depois você só divulgar na sequência de e-mails. Então, isso é muito interessante. Você tem que abusar desses materiais que os produtores, eles fornecem para os afiliados, que, no caso, para você, tá? Bom, a quinta dica é que eu não aconselho você se afiliar em produtos que não queiram afiliados, que é da forma contrária que eu estou falando para você, porque a pessoa não vai estar nem aí, na verdade, para ficar dando comissão, vai ficar te ajudando com materiais de divulgação. Normalmente, também, essas comissões são muito baixas. Eu vou mostrar para você um produto de uma pessoa renomada, mas é claro que ela não quer afiliado. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o do Roberto Justus, tá? Não tem nada contra ele, na verdade, só vou mostrar como exemplo. Olha o valor do produto dele, R$ 1.997. Esse é um produto de ticket muito alto, tá? A pessoa vai pensar, ela não vai pensar duas vezes para comprar. Claro, só se for uma pessoa, um empresário muito rico, né? Alguém muito rico que vai comprar, assim, à vista, às vezes, né? Ou parcelar. Mas para quem que é uma pessoa que é trabalhador, né? Não tem um salário muito bom, ele não vai comprar um produto desde aqui, ele vai pensar duas vezes, né? Só que, bom, voltando no caso aqui da questão da afiliação e comissão, olha o valor da comissão, R$ 186,82. Chega a ser nem 10% do valor. Então, você vai trabalhar por um produto que você vai ganhar só 10%? Claro, é R$ 186? É, mas só que aqui você tem que fazer um trabalho muito forte de marketing e também de copyright. Então, assim, se você queira fazer isso, vai fundo. Mas eu não aconselho você se afiliar a produtos assim inicialmente. Tentador você se afiliar a esse produto, porque olha o tamanho do valor dele, a comissão é pouca. O que não é um pouquinho alta. Mas eu não aconselho você se afiliar a esse produto, porque ele é com valor muito alto, tá? E também com a comissão muito baixa. Então, portanto, escolha produtos que, assim, queiram afiliados. Depois o produtor, ele vai criar conteúdos para ajudar você, para você divulgar. E a comissão, provavelmente, também será muito alta. Vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo. Ó, R$ 197 esse valor do produto. A pessoa vai pagar R$ 197 e você vai ganhar R$ 100 de comissão. É praticamente mais que 50% esse valor. Então, olha que legal, né? Isso sim é um produtor que valoriza o afiliado, tá? Ele quer afiliados trabalhando para ele. Então, isso é muito interessante você escolher produtos dessa forma também, tá? Interessante você também escolher produtos que ele fale aqui, algumas coisas. É bom você ler também o que ele está falando, né? Sobre também você vai ler. Normalmente, ele coloca também o e-mail aqui também para você estar enviando, tá? Então, aqui ó, a parte da divulgação que eu falei para você, ó. Está vendo, ó? Tem tudo isso aqui também para você estar verificando. Bom, e a sexta dica seria que você veja a estrutura da página de vendas. Veja se o vídeo, o design da página e se tem depoimentos também. Eu já vi um vídeo falando sobre... Eu já fiz, na verdade, um vídeo falando sobre isso aqui no meu canal. Mas eu vou falar novamente. Primeiro, você tem que analisar se a página de vendas existe mesmo. Os três requisitos. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu vou pegar daqui mesmo. Vamos ver se vai dar. Ó, página de vendas, tá? Eu vou clicar aqui. Vamos verificar aqui. Se ele vai ter um vídeo, ele vai ter texto. Olha lá, ó. Primeiro requisito. Ele tem um vídeo, tá? Aqui é uma estratégia meio diferente. Por quê? Aqui está a headline, tá? É uma headline trabalhada também, questão de copyright. A pessoa estudou bastante para fazer isso daqui. E também tem um vídeo também que vai ser uma questão de persuasão. Ele vai falar. Ele vai falar... Aqui, ó. Provavelmente ele vai falar desse tripé, né? Esse tripé do concurso público lá. Que eu já vi esse vídeo aqui. Ele fala mais ou menos que você tem que ter três requisitos e tal, né? Bom, primeira coisa é que você... Se você verifica também, hein? Verifica também se a headline convence você a ler, a ver também o vídeo, tá? Então, aí você também tem que verificar se o design da página é agradável. Bom, eu venho daqui, ó. É agradável a página. Não é feia, não é nada assim também nossa, que legal. Mas é agradável. Não tem problema. Não vejo nenhum problema nessa página, tá? E também se há depoimentos. Uma coisa que eu falo para vocês aqui é que essa página é uma forma mais estratégica, tá? Ele vai aparecer depois um botão aqui embaixo para você... Para depois a pessoa comprar o produto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui se ele tem uma página de vendas completa. Aqui, vamos ver. Olha lá. Eu acho que é essa daqui, ó. Com todas as informações visíveis, tá? Eu vi aqui para você, ó. Página com todas as informações visíveis. Provavelmente vai ter tudo aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, aqui você vai ter que verificar se a página de vendas está completa também para ter uma persuasão a mais, tá? Aqui, ó. Tem uma parte do vídeo aqui. Tem a página do botão, tá? Para a pessoa clicar. Porque a intenção é a pessoa clicar, tá? Para comprar. Então, a primeira coisa é você ter que colocar aqui também verificar se tem o botão de compra. Aí ele explica quem que é ele, né? Fala que a pessoa foi aprovada em diversos concursos públicos. É uma prova social. Uma prova que ele realmente, ele passou, né? Ele entende. Ele é conhecedor disso. Ele ensina a metodologia. Ele fala como ensinou. Os depoimentos. Lembra que eu falei também dos depoimentos que você tem que verificar? Ele fala dos módulos. Também é interessante mostrar o que ele vai aprender, tá? O que a pessoa vai aprender dentro do curso. O curso, mais três bônus. Interessante também você verificar se tem bônus também. Fica interessante. Eu estou mostrando aqui rapidão, tá? E também estou tendo algumas ideias agora. Aqui, ó. Você tem que verificar se tem bônus. Mostrar o conteúdo também. Quais são os módulos que a pessoa vai estudar. As principais dicas também. As vantagens. O que as pessoas. Depoimento escrito, né? Tem depoimentos em vídeo e depoimento escrito. Alguns e-mails. Aprovação social, tá? O gatilho da aprovação social que a pessoa está falando muito bem do curso dele. Aí também, se você ainda tem dúvidas, ele deixou o WhatsApp, o e-mail. E também, a garantia, tá? A garantia de 30 dias ele vai dar. Então, assim, é um outro gatilho também de que a pessoa ela vai ter essa garantia de que ela vai ter o seu dinheiro de volta se caso ela não gostar. Aí tem também, novamente, o botão de compra. Aqui, ó. Daqui um ano, você vai desejar ter começado hoje. Então, aqui também é uma frase que a pessoa, ela vai ler isso e ela vai pensar, poxa, eu quero começar hoje mesmo. eu não quero uma vida, digamos assim, empresa privada, alguma coisa do tipo. Se a pessoa deseja trabalhar como concursado com um funcionário público, ele vai ler isso daqui e vai falar assim, não, eu vou comprar esse curso e vou ser aprovado daqui um ano. Entendeu? Então, assim, ele bateu em cima disso daqui. Ele finalizou com uma frase de impacto para a pessoa. Então, para mim, praticamente, essa página está perfeita. Você vai verificar aqui que essa página está praticamente perfeita do produtor. ele trabalhou muito bem, muito legal ele ter trabalhado nessa questão. Então, seria mais ou menos dessa forma que você tem que estar verificando a página de vendas para que você possa divulgar de uma forma correta, tá? Então, para mim, é essencial analisar esses três requisitos para que você haja conversão, né? Ou seja, que você converta em vendas, tá? Então, esse daqui foi um breve, breve, digamos assim, entre aspas, vídeo que eu estou ensinando para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu ensinei a vocês como vocês podem estar trabalhando, escolhendo um produto de alta conversão para que você possa vender. Então, assim, muitas das vezes você escolhe um produto que não tem uma conversão muito grande. Então, você escolhe um produto e fala assim, ah, não estou vendendo porque isso daqui não funciona, marketing digital é uma furada. Na verdade, pode ser que você esteja escolhendo produtos errados também, tá? Então, verifique essa questão também, se você está trabalhando da forma correta, escolhendo produtos corretos, tá ok? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, espero que vocês coloquem em prática tudo isso que eu ensinei, esses seis passos de como você escolher o melhor produto como afiliado para você promover, tá ok? Se você já gostou desse vídeo, já dá um like também aqui embaixo para você estar ajudando a nossa comunidade e também, se você é a primeira vez que está visitando e você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva também nesse botãozinho embaixo que vermelho ou aqui no canto também, tá ok? Assim você vai estar recebendo cada novidade, cada vídeo que estarei subindo aqui no meu canal. Mas lembrando também para vocês, se vocês queiram receber um e-mail também de uma videoaula sobre como eu faturei mais de 16 mil reais como afiliado, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa também assistir como eu fiz a minha estrutura. É uma videoaula, uma mini videoaula para vocês que eu vou mostrar como eu fiz essa estrutura e como eu tenho um sucesso como afiliado. Bom, então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, tchau, tchau, até o próximo! E aí E aí E aí E aí